E aí, neném, ó, Zezéu! Zezéu! Ei, Zezéu! Ai, que cachorro! Ai, que mudidinha de amor! Ai! Ai! Ai, que delícia! Vem, óleo, vem! Isso, óleo! Vai, óleo, vai! Isso, óleo, isso! Ai, que lindo! Vem, óleo! Vem, óleo, vem, óleo! Vem, óleo! Amor de mamãe! Ai, dois amores! Isso, amor! Ai, que lindo, mãe! Ai, que lindo! Que amor! My love! My darling! Vem, óleo, vem, óleo, vem, óleo! Oh, vocês são nossos amores, cara! Ei, mamô! Ei, mamô! Ei, mamô! Ai, quanto amor de vida! Ai, quanto amor de vida! Um abraço! É lindo! É lindo de mamãe! Olha! Isso é muito... Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.